Este é o segundo ano em que realizamos esta iniciativa de dar as boas-vindas aos tantos erasmos que estão na cidade de Lisboa. E fazemos, porque é para nós muito importante, esta abertura das nossas universidades ao mundo, porque hoje cada vez mais as cidades afirmam-se e existem quando são capazes de se inserirem em redes internacionais. E peças-chave nessa inserção são as nossas universidades. Temos aqui uma pequena guia para vos entregar, em forma de pena ou em forma de livro, mas o agradecimento que eu faria é que no fim do vosso estadio em Lisboa faça um guia melhor do que este, porque tenho a certeza que conseguirão descobrir mais coisas em Lisboa do que as coisas que nós conhecemos em Lisboa e possam ser vocês os melhores guias para os vossos colegas que nos próximos anos venham visitar-nos. No meio dos amigos aprende-se muito mais do que em todos os manuais, histórias de fazer coragem, coisas da vida reais que nos querem voltar. Quantos dias e setos causam o seu sonoro e até os céus mais abertos nos colam no seu ferro. O que é que não nos encheita, só aceita, só aceita. A seita tem um radar que apanha tudo no ar. Na seita não há papão, tudo tem a explicação. O que é que não nos encheita, só aceita, só aceita, só aceita, só aceita. E aí